E fala galera, aqui é para mais um vídeo de Brawl Stars né, como sempre, vou já mostrar aqui um replay que eu fiz, foi este que eu queria estar a gravar, só que não gravou, então vai ser replay, e sim, eu vou jogar futebol auditórios, isto podia dar para manter a vez de dois replays, mas não dá. Aqui no início da partida, correu-nos mal, que eles atacaram muito, só que depois deu certo. Agora vamos ver no contra-attack. Aqui eles não estão todos na equipa ainda, ok, agora vou para manter-me super, estávamos a ameaçar. A Vivi passou na altura exata para a Lian, mas pelo menos já tinha deixado a Vivi com pouquíssima vida, e eu. Eu ainda consegui vir a tempo de ajudar a defender a Vivi, e passei já ao Dynamike. Aqui tinha que dar dano, e a minha super já estava com nada há muito, isto aqui, eu já me estava a preocupar, porque me ajudou a minha equipa a conseguir entender. Já me estava a preocupar, porque o Lian estava invisível, e eles não sabiam onde estava, porque a bola do Lian, às vezes buga, quando o Lian está invisível, e fica invisível também a bola, às vezes. Aqui não estamos a atacar, e aqui foi o primeiro gol, ele entrou com bola e tudo, e agora o segundo gol vai sair rapidamente. E pronto, saiu agora com o segundo gol, e pronto, agora vou ao menu, a brecha que já no final do vídeo, vou levar a partida. Está boa nesta composição, eu acho que eu devia trocar aqui com o Spike, senão eu não vou sair nada bem. O mal da composição deles, é que ele veio tudo de denques. Está bom, eu sou o perdo o Frank, apesar de não ter acertado ninguém, destruiu. Vou meter aqui a bola atrás, para segurarmos a bola. Vou almoçar o Spike. Não, Spike. Agora o Frank. Eu vou dizer que será obrigado, mas não. E aí, Jesus, quase que eu vou mancar a grande louvagem. Ah, fiz almoçar a super à toa. Está bom. Essa super, sei que fui à toa, mas até serviu bem, para eu afastar a bola. Eles agora estão-nos a pressionar muito, não gosto nada disso. E marcaram. A Shelly meteu-me para trás. Está-se? Mano, que nervos esta rosa me está a meter. É preciso guardar a minha super agora, apesar que já é pouco tempo de partida. Está, olha. Esta até que foi boa a partida. Não esquece, pai, que controlou esta composição e não tínhamos gel. Não deu lá muito bom. Ah, errei. Ei, Jesus, bateu na parede. Ei. Que bosta. Jesus. Deixa eu ver quanto é que falta para abrir a próxima caixa. Tá. Basta ganhar uma partida. Eu vou abrir duas caixas em busca da Star Power do meu primo. Se a Star Power não vinha, eu também. Eu posso comprar, não é? Só que eu, por Star Power, não queria muito comprar. Pronto. Pronto, está. Vamos lá. Ai, estirou-me isto, por favor. Ok. Vou entrar com o bolo e tudo. Está bom. Pronto. Eu estou com dois tipos de Star Power. Mas, por terem isso, eles estão a se armar muito, para o meu gosto. Ok. A Shell ficou com pouquíssima vida. Nunca vi isso. A Shell ficou com pouquíssima vida. Sinto que a Shell já tinha carregado a sua super. Vou dar aqui grande assalto. Mas, já era aqui, não é? O mortero matou-nos aos três. Isso aí já é sacanagem. Sacanagem com a minha cara. Bom, eles agora vão ganhar. Isso. Ah, perdemos. Não sei como, nem. Mas, pronto. Jogaram-me. Agora, o que é que se vai fazer? O que nos tramou foi, ali, o mortero. Enquanto é que jogaram em junho, agora consigo, de certeza. As caixas. Não pode. Não pode passar ele. Boa, boa, boa. Eu estou aqui para destruir as paredes. E marcar gols. Eles estão aqui para... Ok, tá. Eu queria ver se ele o suja. O que é que ela ia fazer. Se ia atacar a fábrica. Mas, já notei que ela está no auto-fire. Por isso. Boa. Já está aproveitado a super para matar. Joguei aqui nele. O que é que foi isso? Barley. Eu também usei mal a minha super. Por isso. A culpa não é só do Barley. Agora isto vai dar merda. É boa. E não vai queixar oi burrinho. Ne? Matei o YouTube. Esta partida não está no dominar. Só que... Eu os quando o pai no voa fazer mais frio que nós. Ah, fogo. Eu queria fazer esta estratégia do auto-primo. Muita gente usa. Chuta. Isso. Para nós pouparmos tempo. E agora ganhávamos. Se tivéssemos ganho na outra... Mas é bom. Porque assim ganho mais troféus. E se tivéssemos ganho na outra... A partida ia ficar mais pequena. 7 6 5 4 3 2 1 Ganhámos. Foi o craque. Eu vou abrir estas caixas. Uma. Foi o zero. Eu estou tentando meter nos 500. Não veio nada. e pronto, espero que vocês gostem tchau